Tudo que quer ser seu amor, mas não vou deixar fugir Se arrumar pra mim eu te darei uma flor E meu coração, a gente ama Somente uma vez, aventura e fantasia Se te ver se aconteceu, a gente ama Somente uma vez, aventura e fantasia Se te ver se aconteceu, a gente ama Te amo, eu te amo Mulher da calunga, mulher da cruza, eu te amo Todo o que quise é seu amor Mas não vou deixar fugir Se arrumar pra mim eu te darei uma flor E meu coração, a gente ama Somente uma vez, aventura e fantasia Se te ver se aconteceu, a gente ama Somente uma vez, aventura e fantasia Se te ver se aconteceu, a gente ama Eu te amo Mulher da calunga, mulher da cruza, eu te amo Só se achisse, te amo Eu te amo Mulher da calunga, mulher da cruza, eu te amo